Olá a todos, bem-vindos ao canal e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trago um vídeo para vocês, um Arruma-te Comigo. Se tu gostas deste género de vídeos e se não estás subscrito ao canal, subscreve, ativa o sininho e comenta também aqui por baixo o que é que tu achaste do meu look. Então é isso, espero que realmente vocês gostem do vídeo e vamos agora para o passo a passo. Arruma-te Comigo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto